Direto, mal tabela, mal solução MC da Leste foi morto aos 20 anos no dia 6 de julho de 2013 na frente de 5 mil pessoas durante um show que aconteceu no CDHU do bairro São Martim, em Campinas Quase 11 anos depois da sua morte, ainda não se sabe a autoria nem a motivação do crime Nessa sexta-feira, estreia na Globoplay uma série que conta, em 4 capítulos a história do MC e o que se sabe sobre o seu assassinato O funkeiro foi atingido por dois tiros, um que passou de raspão na axila e outro fatal no abdômen A produção da Globoplay, que teve direção de Eliane Scardavelli e Guilherme Bellarmino conseguiu acesso ao inquérito investigativo O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil de Campinas ouviu 30 testemunhas e analisou 40 imagens que registraram o assassinato de Daniel Pellegrini o MC Da Leste, que trabalhavam principalmente com 4 teses a de Richa com outro MC, crime passional, desavença financeira com a organização do evento Por fim, a última tese era de um suposto envolvimento com traficantes que estariam cobrando uma taxa de Da Leste A linha investigativa mais apurada foi a de que o MC teria sido assassinado por se envolver com a mulher de um traficante Mas a polícia não encontrou provas suficientes sobre nenhuma das teorias Inconclusivo, o inquérito foi arquivado duas vezes no Ministério Público No local do crime, não foram deixados vestígios nem do estojo e nem do projédio o que impossibilitou a apuração do calibre da arma usada Além disso, o atirador estaria posicionado de uma forma estratégica numa distância de 100 a 150 metros do cantor E por isso, ele não apareceu em nenhuma das imagens a que a polícia teve acesso Foi muito bem executado esse crime Daí que nós entendemos que foi um crime premeditado A série também traz depoimentos exclusivos de testemunhas, familiares, do delegado do caso e também de artistas como Gloria Groove e MC Levin Nascido em família pobre na periferia de São Paulo MC Da Leste foi um dos maiores nomes do funk ostentação Com sucessos como Mais Amor, Menos Recalque Mina de Vermelho Essa menina de vermelho eu vim pro baile só pra ver ela E Mãe de Traficante Você tá curioso pra assistir ao documentário? Conta aqui pra gente nos comentários Tchau, tchau, tchau